Nada mais desagradável do que estar passeando por aí, curtindo um dia de sol com os amigos e aí de repente dar aquela olhadinha assim e perder os óculos, não é mesmo? É, eu sei bem. E normalmente quando isso acontece comigo, eu tenho aquela sorte de eles caírem assim num chão bem cheio de pedrinhas e aí quando eu vou pegar de volta, a lente tá toda riscada. Acontece isso com você? Então vamos acabar com esse problema agora. Nós vamos fazer uma corrente super fashion pra colocar nos óculos. Você pode usar tanto no óculos de grau quanto no óculos de sol, tá? E isso vai garantir que você não perca mais os seus óculos, né? Que eles não caiam no chão e que não estragam mais a lente, poxa. Afinal, eles são tão lindos e a gente gosta tanto. Pra que estragar assim tão fácil? Vamos dar um jeitinho nisso agora e você vai ver como. Pra fazer a nossa corrente fashion, nós vamos usar essas argolas aqui. São argolas de acrílico, tá? De plástico, acrílico. Tem algumas que são alumínio também, são bem legais, tá? E elas normalmente vêm num pacotinho assim, separadinhas. A gente vai juntar aqui, no caso, com esse tamanho de corrente. Nós vamos fazer com 30 argolas, tá bom? E aí você vai ver como é fácil. Essas argolinhas, elas já têm um furinho aqui em uma das partes, que é pra você poder ir encaixando uma na outra, ó. É só forçar um pouquinho e pronto. Eles vão encaixar e você vai prender uma na outra. Você vai fazer isso com as suas 30 argolas. Agora, como é que você vai fazer pra prender essa corrente nos seus óculos? Tem um truquezinho. Esse truquezinho já vende também assim, separadinho no vazar. É uma borrachinha transparente e uma molinha, que você vai encaixar nessa borrachinha e eu já vou mostrar a cor. Você vai pegar a corrente no mesmo furinho que tem ali, tá? Pra amarrar. Amarrar não, né? Porque a gente não amarra as argolas, a gente encaixa uma na outra. Então, no mesmo espacinho, no mesmo buraquinho que tem pra encaixar uma argola na outra, você vai encaixar a borrachinha, tá? É um pouco difícil? É um pouco difícil. Tem que forçar um pouquinho, mas dá certo. Passei já a borrachinha aqui dentro da argola. Agora, eu tenho que prender aqui a borrachinha bem na ponta, tá? Ó, tem que prender bem na pontinha, tá? Pra você poder passar por dentro da mola, uma mola muito pequena que vem aqui junto. Então, aí, eu vou passar com muito cuidado. E pra não correr o risco dela sair aqui por esse espacinho da última corrente, você vira e deixa ela pra parte completamente fechada, tá? Então, mesmo que ela ande aqui por cima, ó, ela não vai escapar. Puxa bem a argola, ela vai ficar bem firme. E esse espacinho aqui que o alicate tá passando, ó, é onde a gente vai prender a perninha do óculos, tá? Então, a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. E passar a perna do óculos dentro da borrachinha. Olha que fácil. E aí, de repente, se você tiver com o cabelo todo arrumado, assim, como eu, ó, você vem, passa aqui por trás do pescoço, tá? Se não quiser estragar o seu penteado. E passa a borracha na outra perninha. Pronto, ó. Seu óculos ficou aqui, paradinho, certo? Isso quer dizer que você, de repente, entrou num lugar que, sei lá, não tem muita luz e aí você precisa tirar os óculos e não quer pendurar na roupa ou não vai ficar andando com a bolsinha dele ali pra guardar, né? Você deixa assim pendurado. Saiu de novo na luz, no sol forte. Pronto, ó. Coloca. A corrente vai ficar aqui, escondida, junto do seu cabelo, né? Fica charmoso até, ó. Super legal. E aí, de repente, você baixou a cabeça, tá lá conversando, mesmo se ele cair, igual tá acontecendo aqui agora. Mesmo se ele cair, ó. Vamos falar que ele caiu. Ficou. Não estraga mais, gente. Isso aqui é uma maravilha. Vocês não estão entendendo. Vai por mim. Experiência de quem já perdeu muitos óculos de sol assim. Porque foi baixar, fazer alguma coisa, esqueceu que tava de óculos de sol e aí, de repente, a lente tava toda riscada, tá? Então, você pode passar ele por cima da cabeça ou fazer como eu fiz aqui, ó. Você tira só uma das perninhas, tá? Vou só puxar. E aí, pronto. Tirou. Guardou. Pode usar a corrente em outros óculos, tá? Como eu disse, óculos de grau ou óculos de sol. E você tá sempre fashion, sempre protegida e preparada pra curtir muitos dias de sol aí. Com os amigos, com a família, aproveitar bastante, né? Essa é a dica. É a dica realmente. Você também tem a dica especial e quer compartilhar com a gente? Você pode fazer isso nas redes sociais. Pode ser no Twitter, no Instagram, no Facebook. Pode ser no YouTube também. Compartilha com a gente, tá bom? Tô esperando a sua dica sensacional. E se você tá assistindo um vídeo, meu, pela primeira vez, já sabe, né? Que tal? Aperta aqui o botãozinho, inscreva-se no canal, ative também o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todas as novidades. Deixa o seu joinha e o seu comentário. Lembrando sempre que os comentários ajudam, né? Nos novos vídeos. Então deixa a sua mensagem, compartilha com os amigos, mostra pra todo mundo. Que em breve teremos mais dicas especiais pra vocês aqui no canal. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!